O carnaval começou na sexta-feira. A abertura da folia em januária ficou por conta do colégio Betel. O Instituto Betel de Educação saiu primeiro, embalado pelas marchinhas cantadas por Carromba. A pequena Júlia foi a porta estandarte da escola. Cidadeiro ótimo, né? Ótimo. São 25 anos do Betel, uma história de credibilidade, de muito amor, de educação, de qualidade. E está aí no carnaval de januária. Os pais, avós, a família inteira está presente com os filhos. É muita alegria pra gente. O carnaval do Betel reuniu foliões animados e que contou com a participação efetiva dos pais. Todos os pais estão acompanhando, festejando. Está muito bonito. Depois do Betel, quem colocou o bloco na avenida, ainda na sexta-feira, foi a turma do Colégio São Francisco. Pelo segundo ano, estudantes, professores e direção do Colégio São Francisco fazem questão de brincar o carnaval. O entusiasmo é geral e começa dos menorvinhos. E desde cedo, já sabem o que é brincar a festa. Eu acho assim que a alegria desse carnaval, meu? Nossa, quer dizer, é uma coisa alegre. Coisa alegre, animada, divertida. O carnaval é a festa mais popular do Brasil. O Colégio São Francisco prima por uma educação de qualidade. Mas é claro, na hora da festa, no empreendedor mesmo, no divertimento, a gente tem que estar presente também. Os alunos do Colégio São Francisco não se divertiram sozinhos. Levaram os pais e toda a família. É o segundo ano consecutivo da escola São Francisco. É uma beleza, está sendo maravilhoso para os alunos e para os próprios pais. A gente tem que estar presente também. Mas o que foi que aconteceu, foi a riqueira do que já não pensei Mas o que foi que aconteceu, foi a cabeça do caí, foi a cabeça do caí E o que foi que aconteceu, e depois foi que aconteceu